Não, foi muito bom, né, Mãe? Como é divertido? Ela é engraçada. Eduarda, minha filha, que bom encontrar você. Mas o que é isso, mãe? Que esse ladra é essa que você arrumou pra mim? Eu não tô sabendo de nada. Eu quero ir embora daqui. Era pra isso que você queria que eu subisse? Não, Eduarda, eu juro. Me deixa sair, mãe, por favor. Eduarda, calma. Não, desculpa, eu só tô querendo... Não chega perto! Não chega perto! Não precisa ficar nervosa, não. Eu vou embora. Já não chego o que você aprontou na igreja, não? Não ficou satisfeito? A vergonha que você me fez passar na frente de todo mundo? Não, minha atenção. Você acha que dá pra perdoar uma coisa daquelas? O dia mais importante da minha vida. Aquela gente toda lá. E você, bêbado, fazendo aquele papelão, me expondo na frente de todo mundo? Nem que eu viva 150 anos, eu vou esquecer. Mas pra que lembrar de sua cura filha? Já passou. Já passou pra você? Passou pra ele? Pra mim, não. Que até hoje eu sonho com aquela cena ridícula, humilhante. Mãe, você vai promover esse tipo de encontro? Essa foto eu não promovi nada, minha filha. O que vocês combinaram dessa vez, hein? Quem sabe você não tá querendo uma aproximação? Convidar todo mundo pra jantar numa pizzaria? Eduarda, não tô entendendo esse nervoso todo. Ué, vamos, eu convido a Branco, Arnaldo, Marcelo. A gente faz uma comemoração pela volta do pai pródigo. Eu não quero criar problema pra você. Já criou! Você tá aqui já é um problema! Desculpa, Arnaldo. A Sandrinha me pediu pra passar aqui pra pegar o vestidinho dela pra uma festa. A tadinha me deixou entrar pra esperar aqui dentro. Me deu até café. Para de falar! Eu não sei o que pensar, eu não sei o que fazer, eu não sei mais nada. Ela tá nervosa por outras razões. Ela tá vivendo sob pressão naquela casa, ela tá com um monte de problemas. Lena, eu fui comprar pão e mais um pouco de café aqui. O que tem aí não ia dar pra amanhã. Algum problema? Leva o Nessio lá pra dentro pra você falar com a guarda. Ela é sua irmã, Virginia. Ah, você tem liberdade pra falar, pra aconselhar. É bem assim não, Branca. A Helena só faz o que ela quer. Quando ela acha que uma coisa tá certa, ela vai e faz. Isso desde menina. É, mas é que tem que ter um freio. Ué, não são só os jovens que precisam de conselhos, não. Aquela noite na festa aqui em casa, ela estava beijando o Atilho aqui, no meu escritório. Eu sabia. É. Eu percebi que tinha alguma coisa. Você sabe o que eu perguntei no caminho? O Rafael também. O Rafael desconfiou, insistiu, mas ela não quis abrir, não. E a Isabel flagrou. E ai? Ai, foi um custo pra pagar o incêndio. Um custo pra evitar uma catástrofe. O Rafael vai ficar pubo quando souber. Você acha que eu posso falar pra Helena que você me contou? Ah, por que não? Você é irmã dela? Agora, ninguém sabe, hein? Nem Arnaldo. Marcelo e Eduarda nem pensar, né? Ah, claro. Essa é a minha irmã. Isabel e Atilho se separaram? É que aquele romance já tá agonizando há muito tempo, sabe? Porque a Isabel, ela não tenta segurar nada que não seja trabalho, posição, a realização profissional acima de qualquer coisa. Eu te juro, eu não entendo assim. Qual o problema, Branca? Deixa rolar, então, meu Deus do céu. A Helena é livre, o Atilho não tem ninguém, ué. Mas como que deixa rolar, Virgínia? Então você aceita com naturalidade um caso entre a Helena e o Atilho, ué? Sinceramente, não vejo nada de extraordinário, nada de grave. O Atilho é nosso empregado, empregado da nossa empresa. Mas não é amigo em primeiro lugar. Não, não, é empregado em primeiro lugar, amigo em segundo lugar. Se ela começa atacando os meus empregados, mesmo começando pelo Atilho, ela vai acabar como? Namorando o meu jardineiro? O meu motorista? Uau. Eu não vejo a Helena como você vê, não, Branca? Tô admirada com você, Virgínia. É? Pensei que você tivesse a cabeça no lugar. Já começo a temer pela nossa sociedade com o Rafael nos negócios. Porque se você tem tanta influência sobre o seu marido, você pode virar a cabeça dele. Tô surpresa, Branca. Eu estou surpresa e eu te confesso que um pouco assustada também. Mas tudo bem. Vou falar com o Rafael, quem sabe ele me ajuda a encontrar um caminho. Ótimo. Mãe, não foi legal o que você fez, mãe. Mas eu não sabia que seu pai apareceu... Tio, fala baixo! Não é meu pai, eu não quero que seja. Pronto, e tira esse homem daí, senão eu nunca mais volto nessa casa. Escuta, Eduarda, pensa bem. Calma, seja sensata. Ele não está fazendo nada. Ele nem sabia que podia encontrar você aqui. Ele só veio pegar o vestido da Sandrinha, que ficou aqui desde o dia do seu casamento. Puxa vida, tivemos um dia tão legal juntas, mãe. Eu estava tão feliz, tão pra cima e vim esse homem estragar tudo. Não, eu já vi que eu não posso aparecer aqui quando me der vontade de te visitar, porque eu vou sempre correr o risco dele estar aí. Eu vou embora, viu? Porque pelo menos na casa da Branca eu não vou pedir. Eduarda, vem cá. Você está de novo se comportando feito uma criança. Você deu demonstrações de maturidade durante todo o dia. Parecia uma mulher adulta. E agora diante de um acontecimento absolutamente casual, diante do seu pai. Fugiu! Seu pai, sim, senhora! Quer você queira que não, ele é seu pai! E você volta a ser uma bobiga de 10 anos de idade que fugia dele na escola? Cresce, Eduarda! Como é que você quer ter um filho? Como é que você quer ser mãe se você continuar se comportando como uma menininha mimada? Mas você ainda fica contra mim depois de tudo que esse homem fez. Às vezes eu tenho a sensação que eu não gosto dele por sua causa. Mas o que eu fiz? O que ele fez? Nós nos separamos, meu Deus do céu, como tantos casais? Mas muitos casais não se separam. A Branca e o Arnaldo, por exemplo, são casados há 25 anos. Isso não quer dizer que eles sejam felizes. Eu me separei para ser feliz. Por achar que seu pai sem mim também podia ser mais feliz. Podia encontrar um caminho que fosse melhor para ele. Talvez a Branca e o Arnaldo fossem muito mais felizes se eles fossem separados. Por que você está dizendo isso? Eles me parecem muito felizes. Parecem? Como é que nós vamos saber se eles são ou se não são? Você está com raiva porque eu elogiei a Branca? Eu quero que você seja feliz, minha filha. Sem Branca, com Branca. Um dia você vai entender isso quando você for mãe. E chega de discussão, meu Deus do céu. Nós vivemos um dia tão lindo, um dia tão bonito para nós duas. Não vamos estragar isso, morada. Ele estragou. Ele já estragou. Você acabou? Será que eu posso sair agora? Pode sair, sim. Seu pai não é nenhum bicho papão. Eduardo, espera. Ela não tem que se meter na vida da Helena, nem na vida do Atílio. Se quiser se meter na vida do Atílio, o problema deles agora com a minha irmã não. Eu cantei essa bola. Eu falei para você que a Helena ia causar problemas para a gente. Como causar problemas, Rafael? A Helena não me causa problema nenhum. A gente já não falou sobre isso. Tua sobrinha não rompeu com o Marcelo aquela história toda. Rafael, nós não temos que ficar atrelados aos problemas da Helena, nem aos problemas da Branca, que aliás não é nada nossa. Mas nesse momento, a Branca é mais importante para a gente do que a Helena. Rafael, a gente não tinha combinado que não ia misturar negócios com problemas familiares? E eu também não havia dito para você que eu não queria que problemas familiares atrapalhassem meus negócios? Negócios que deveriam ser do teu interesse também. Família são os nossos filhos. Não pai, mãe e muito menos irmãs. Quando a gente casa e tem filhos é assim. A primeira família fica para trás. É assim. Rafael, o que a Branca falou soou como uma ameaça. Soou como uma ameaça? Não, Virgínia. É uma ameaça. Eu sempre soube que ela... que ela era apaixonada pela tia. E a Milena, quando fala, ela sabe o que está falando. Você que sempre duvidou agora, acredita? Eu vou ficar acreditando nessas fantasias, Rafael. Você não sabe a bomba que a Helena vai ter pela frente. O que eu posso fazer? Fala com ela. Fala com ela. Porque se você não falar, eu vou ter que falar. E eu não vou ser tão sutil e delicado quanto você. Fala com ela. Fala com ela. Rafael, pelo amor de Deus, você não vai criar esse tipo de clima lá em casa, não é? A Helena não é apenas a minha irmã. Eu adoro ela. Ela é muito, muito minha amiga. Isso independe de qualquer parentesco. Por favor. Fala com ela. Tchau, Renata. Tchau, Renata. Até logo. Eu queria tanto que ela não tivesse essa raiva de mim. Pois é, quem sabe um dia isso passa. Eu dei motivo, eu sei. Mas eu pensei que... com o tempo, ela ia me perdoar. Você ficou muito tempo sem procurar por ela. Se comportando mais ou menos como se ela não existisse. Quando você voltou, eu procurava. Foi quando meu pai morreu. Ela já estava distante, não queria mais saber de você. Eu agimava, sim. Agiu mesmo, não vou negar. E ainda piorou a situação no dia do casamento. Você não disse que tinha parado de beber? Eu paro. Eu paro, mas eu volto. Eu... Irina, tento me controlar, mas não consigo. Procura um médico, Orestes. Um tratamento. Pede uma ajuda. Você tem uma filha pequena que precisa de você, que ama você. Quantas vezes já falamos sobre isso. De qualquer maneira, não se justifica esse ataque de nervos, essa... essa explosão. Você está trabalhando? Estou. Eu faço uns pagamentos para as firmas aí. como é que está, Lídia? Está bem. Está... Está bem. Cuidado para não perder a Lídia, Orestes. Foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, uma mulher valente e direita. Ela trabalha de manhã até de noite. Você precisa ver. Você imaginou se ela não fosse assim? Você já pensou como seria a sua vida se você tivesse que sustentar a casa? Como é que você ia fazer? Você tirou a sorte grande com a Lídia. Ah, ela está chegando aqui. Espera aí. Lídia, é o Nando. Vai, sobe que eu já vou lá dar um banho em você. Não, eu tomo sozinha, mãe. Você esquece sempre de lavar as orelhas, tem que cortar as unhas também. Vai, vai tirando a roupa e indo para o banheiro que eu já subo. Fala, Nando. Acabou de ligar. Eu falei que você estava aí, mandei ligar para ele. Tá. Olha, chega cedo para o jantar, tá bom? E, Nando, faz um favor, passa no mercado e compra açúcar e leite. Tá, tchau. Ai, ainda tenho que fazer um bolo para a Sandrinha levar a manhã na escola. Estão sempre inventando alguma coisa para as mães fazerem para a escola. Como se não bastasse a trabalheira que a gente tem com os filhos em casa. Tá ok, doutor? Depois a gente se fala. Você... Você tem certeza mesmo que ninguém me ligou? Que eu atendesse, não. Por quê? Você está esperando a ligação da Milena? Eu acho que você está enganado, né? Eu acho que você está querendo falar a dona Milena. Não é isso? Ouro Reste, Novidade é essa você por aqui? Eu passei no Leblon, peguei vestido da Sandrinha. Aí te fiz um pagamento na Barra, achei que você podia estar por aqui. Eu tô achando que vai cair mó chuva aí. Ô, 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 Walter. Oi. Você sabe se alguém me ligou ou não? Eu parei aqui o dia inteiro, cara. O que foi? Tá com algum problema? Com problema? Você vai pra Angra? É, eu não tava esperando uma ligação pra ele, mas... Quer uma carona pra pra casa? De moto? É, é de moto. Qual o problema? Vai falar agora que tá com medo também, Oreja. Medo não é, mas é receio, né? Tá bom, receio. Então põe o seu capacete aí, vambora. Você acha que eu agi mal? Ele é pai dela, né, Helena? Tocou a campainha, você não tava, eu mandei ele entrar. O que eu ia falar pro pobre do homem? Pra ele ficar esperando na calçada? Ele sempre me tratou tão bem. Não, esquece isso. Você agiu certo. Um encontro desse ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Ah, aquele homem. Ele esteve aqui e depois ficou o dia inteiro ligando atrás de você. Quem? Doutora Tílio. Você não me falou antes? Ué, quando? Desde que você entrou em casa e desabou a tempestade? Só agora eu tô falando com você. Sei aí. Aí é que você sai, não liga, não me dá bola, né, Helena? Ai, meu Deus, só faltava essa. E eu com raiva dele, ele atrás de mim? E ele veio aqui logo depois que você saiu. Eu dei o número do seu celular e tudo, mas depois eu vi que você tinha esquecido ele aí. E ele disse também que ligou pro estúdio, ninguém atendeu. Ah, eu acho melhor apagar o dia de hoje da minha vida e começar tudo de novo amanhã, sabe? Não quer entrar? Tá uma delícia a água. Não, eu já vou embora. Como é que ficou a história de André? Vai dar pra gente ter um fim de semana? Eu liguei pra Milena, ela disse que parece que vai chover bastante por lá. Se o trânsito continuar desse jeito, eu vou mandar construir um heliporto aqui em casa. Ah, vou. Vamos comprar um helicóptero e aposentar todos os carros. Tudo bem, Léo? Tudo bem. Olha a minha filhinha, Léo, não é linda? Obrigada, mamãe. Não é de você que eu tô falando, não. É da Inés. Não é linda? É, bonitinha. Ah, Elvira! Ai, meu Deusinho do céu, eu tenho uma surpresa pra mostrar pra vocês. Pra você também. Principalmente pra você. Sai daí, Laura. Vem ver o que eu comprei pra Inés. Vem. Me faz, por favor. Traz aquele embrulho que eu faço. Vê pra mim. Oh, meu amor. Vamos inaugurar a nova decoração da sua casa. Você nem imagina, meu amor. O que foi que a mamãe comprou pra você? Obrigada. Tapete e persa pra casa da minha filhinha. Vamos ver esse cabo direitinho? Leva aqui pra mim. E, meu amor, vamos ver? Segura ela aqui um instantinho, Léo, pra eu estender o tapete. Presta aqui. Obrigada. O Aníbal da tapeçaria ficou louco quando eu mandei cortar o tapete. É? Não queria de jeito nenhum. Isso que era um pecado. Ó. Pecado a minha filhotinha ficar sem uma coisa bonita dessa na casinha dela. Agora, esse outro daqui é pra você fazer as suas necessidades fisiológicas. Olha. Cococinho e xixizinho de luxo. Não é lindo, Léo? Vem cá, meu amor. Vem ver se você gosta. Vem, vem. Ah, meu amor. Tinha que ter esperado um pouquinho mais pra estrear o tapetinho. Desculpa, Léo. É a emoção que ela tá sentindo, sabe? Pronto, pronto, Léo. Pronto. Vem cá, meu amor. Vem cá, meu amor. Quero ver se você gosta. Não tem? Zilá? Sou eu novamente. A Eduarda já chegou? É que eu fico preocupada. Você me faz um grande favor? Você liga pra mim quando ela chegar? É que ela sai daqui um pouco nervosa, aborrecida e... E você sabe como é essa meninada. É capaz de não querer me ligar, entendeu? Então, você faz isso pra mim? Você mesmo liga e assim eu fico mais cegada? Tá, obrigada, meu bem. Beijo. Tadinha. Ela foi dar uma volta pra refrescar a cabeça. Com esse trânsito maluco. Ela é nervosa do jeito que ela é. Ô, meu Deus do céu. Filho pequeno, filho grande, solteiro, casado. Filho é sempre problema. Pode se entrar? É a Catarina. Estão dando uma festa em casa e não tem nada lá. Estão pedindo tudo aqui. Deixa de ser fofoqueira. Cate, entra aqui no meu quarto. Oi. Dá pra emprestar um bolo de barbante? Porque a gente tá pendurando umas coisas no teto, mas o barbante acabou. Vê lá o barbante, Cade. Tá. Como é que estão os preparativos? O pessoal da repartição vai chegar antes, né? Porque o meu pai vai ter uma reunião com o chefe dele. Agora ele sempre vai ter reunião com o chefe geral porque ele virou chefe de divisão, entendeu? É, mais ou menos. Então, quando ele chegar já vai estar tudo pronto. Vai ser uma big surpresa. Obrigada, tá? Depois eu devolho o barbante. Ah, tudo bem. Até mais. Sem comentários, tá? Sem comentários. Porque depois eu sei muito bem que você vai lá comer o camarão. Então não tem o que ficar falando. Ih, olha lá e vê se não vai cair daí, rapaz. Deixa com a gente, vó. Você nem me chamou de vó? Tá sendo carinhosa, mamãe. Ô, Tereza, você não acabou com isso ainda não, filha? Pronto, já acabei. Eu também. Vamos me mexer os nomes? Ah, não, 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 não. Eu não tenho pulmão pra gastar nessas coisas, não. Minha filha, deixa pra vocês. Deixa com a gente. Tá. Ô, mãe, vai dar pra o Marcinho vir aqui hoje à noite, né? Não vou falar pro seu pai. Poxa, depois da sua trabalheira toda, gente, só falta ficar fora do babó, né? Mas não se preocupe que eu guardo o prato pra você, viu? Minha nova graça, mãe, minha nova graça. Não, eu falo com o seu pai, Cati. Senhor, meu avô. É só você não me decepcionar, hein? Tem que namorar direitinho, você me prometeu. Tá bom, vó, vou namorar direitinho, senão. Direitinho até demais, né? O que você quis dizer, hein? Direitinho até demais. Olha lá, hein, devagar com o dono. Olha, sua mãe, querida. Sua mãe casou virgem. Eu tenho tanto orgulho disso. Leve aí. Ô, 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 ô. E eu? Eduarda, o que você tá fazendo aí? Pensando. E as duas mães preocupadas com você. Duas? Que duas? A sua e a do Marcelo. A dona Branca perguntou agora há pouco por você. Ela fica preocupada por causa do trânsito. A sua mãe é a mesma coisa. Ligou duas vezes e pediu pra eu avisar assim que você chegasse. Zilar, se avisa pra mim, por favor. Bem que ela disse que você não ia ligar. Eu já vou entrar. Tudo bem. Se eu pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria Se pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido num choro canção Se soubesses como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negar o nosso beijinho A quem anda perdido de amor Chora, flauta Chora, brilho Choro eu, o teu cantor Chora, manso Bem baixinho Nesse choro Falando de amor A boneca hoje me convidou pra jantar Eu felizmente consegui escapar Diz que tinha combinado de sair com você Ela se mete demais na sua vida Na vida de todo mundo A dominadora Encantadora também O que dificulta bastante as coisas Quando você pensa em brigar com ela E ficar com raiva dela Ela te seduz Te dá um tapa com a esquerda Te acarinha com a direita Tão segura Se soubesse da metade das proezas do marido Será que não sabe? É Pode ser Bastou ele saber que eu tinha brigado com a Tire Pra ficar dando em cima Antes já dava suas investidas discretas Mas agora Agora ele tá indo direto ao assunto E eu tô querendo ficar sozinha com ele O mínimo possível Porque senão daqui a pouquinho Ele vai me agarrar Eu tenho certeza Se isso acontecer Você vai fazer o que? Eu vou correr Ele é um tremendo De um reacionário Preconceituoso Falso moralista Aqueles defeitos De todos os machões Que acham que mulher é apenas objeto de consumo Eu também fujo de homem assim Você sabe que no outro dia Uma das funcionárias lá na empresa Teve gênios Quando ele soube que eram meninas Sabe o que foi que ele disse? Como é que ele chamou as meninas? Artigos finos para cavaleiros Ai, que horror! Não, e fica olhando pra gente assim Olha, avaliando De cima pra baixo Sabe como é que é? Se sei Homem, é assim A gente tem que derrubar Depenar Botar de quatro Deixa eu ficar atento Entra Oi 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 Bebel Vem um pouquinho Oh, amor Vamos estar mexendo pra você Ai Olha aqui Olha aqui Leva o maior jeito Você acha que eu já não quis ter a minha? Hum, porque não tem E o meu trabalho? É, tem? Eu cuido dele pra você Não, vocês estão pensando que é fácil? O filho aprende muito Se eu tivesse 20 anos, tudo bem Mas já perdi a oportunidade O filho agora ia atrapalhar a minha vida profissional Não Eu vou ficar desempregada Te mandaram embora, foi? Não, mas eles estão pensando em se mudar pros Estados Unidos Ainda bem que não deu nem tempo de eu me agarrar muito com ela, né? Senão eu ia sofrer a beça Ah, você é uma babá muito competente Daqui a pouquinho você arruma outro emprego, Lisa Deus te ouça Eu não posso ficar desempregada, senão não tem nem onde morar Oh, meu Deus Vem Tá na hora de se mamar, tá? Na hora de papá Foi Então tchau, Isabel Tchau Você vai sair? Não, tô matando a saudade de casa Vamos papá, vamos Tchau Tchau Vai ver, foi isso que ficou faltando E aí, Marcelo? Vamos embora, já passa as oito Tô terminando o relatório da reunião de amanhã Mas soltamos nós aqui, rapaz Não é a primeira vez, né? Eu preciso ligar pra casa Eu tô precisando fazer um programa qualquer, pai Sair pra jantar, dançar, ouvir música, qualquer coisa Isso, isso Mas perfeito, faz isso Você vem comigo? Eu vou depois De qualquer forma a gente tá em dois carros É verdade Bom, de qualquer maneira você sai pra jantar Mas antes de você sair pra jantar Passa lá em casa pra nós tomarmos uns drinks juntos, né? É legal, claro Eu aviso a tua mãe que você tá chegando Tá bom, tô indo já, pai Tchau Tchau Alô? Oi, Marcelo, sou eu Não, tô chegando aqui agora Mãe Ei? Marcelo quer saber se a Eduarda já chegou Não, não chegou e eu estou preocupadíssima Chegou sim, Dola Branca, ela já subiu Chegou e eu não vi? É que ela ficou lá fora, sentada um tempão, olhando a piscina Eu achei ela muito preocupada Aí subiu Eu ia avisar, mas a senhora tava no telefone Eu no telefone? Deixa eu dar uma olhada nessa menina, viu? Eduarda Você tá bem? Fala comigo, minha filha Ah, meu Deus, você tá me deixando nervosa Você chegou quietinha, subiu, não me beijou Aconteceu alguma coisa O que foi, hein? Fala Você sabe o que pode contar comigo O que foi? Deve ser alguém aí do lado, já pedindo mais alguma coisa Regínia, que surpresa Nossa, entra Tô só de passagem, não vou dominar Tá boa, Tadinha? Tudo bem, hein? Tadinha, faz um favor pra mim Dá uma olhada nesse segundo botão Que ele tá cá e não cai Tá perigando cair a qualquer momento Obrigada Você vai sair? Não, não, só aqui do lado Uma festinha de um vizinho meu que foi promovido Mas eu tava até pagando pra não ir Também não vou demorar, não O Rafael me trouxe Já, já vem me pegar de volta Algum problema? Tô querendo dar uma palavrinha com você Pai Pai Trouxe o meu vestido? Trouxe Tá ali naquele pacote ali Tá bom O que que você tem que tá se inquieto? Nada não, que eu... Eu vim com o Nando pela ponte de moto E acho que me resfrirei um pouco, só isso Eu vou cuidar de você Vai ficar aqui Eu trago o seu jantar Depois vai dormir Papai não tá doente, não Eu só quero descansar um pouquinho Quando a mamãe subir pro jantar Eu vou lá e janto com vocês Tá? Então descansa Tá Não tá quente, não Fica quietinho que tá aqui pro cavalo Tarina Girleia Terezinha Não tem ninguém em casa, não? Gente, gente, gente Gente, um ip, ip, urra pro nosso novo chefe Ip, ip, urra Ip, ip, urra Ip, ip, urra Ip, ip, urra Nesco, 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 nesco Vocês estão querendo me matar no coração E o sapato desse Inizete? Algum uso, claro Não, não, não foi dela não, olha lá Ela é ali, da sua esposa A gorda do coração Chama de gorda, para de se lembrar do coração Ah, não, ah não, a minha sogrinha querida Ah, mas que surpresa ver a senhora aqui A minha sogrinha querida Ah, gente, eu tenho que confessar, gente Olha, eu tô emocionado nesse cara Tinha que ser surpresa Ah, ah, mas eu já sabia de tudo desde cedo Jerônimo me contou Você não me largou um minuto lá no escritório Eu me perguntava o tempo todo Ei, é meu irmão Aí quando agarra É difícil de soltar Olha aqui, gente Essa aqui é minha sogra do coração Eu devo a ela o meu casamento Ah, Nesco Mesmo assim, você gosta dela Ah, você é boa Olha, ele era o menino Quando casou com a minha filha Eu cuidei dele como se fosse meu filho Vai falar de idade agora, né, mãe Eu vou servir o babó assim que você quiser Deixa eu ver Vamos beber 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 E aí, Helena, não vê aí Vem, mamãe Ela teve um problema com a filha Ela se acorreceu Mas ela vem, viu, mãe Pronto, filha Tá vendo? Agora que você desabafou Vai se sentir muito melhor, né? Ai, Eduardo Eu não quero amar a sua mãe Claro que ela não fez isso Pra te magoar Quem sabe ela não está querendo reunir a família Aproximar você do seu pai Mas eu odeio isso Eu não quero O que eu posso sentir por um homem que me abandonou Foi embora quando eu era pequena Será que a sua mãe não está querendo ensaiar uma volta? Eu quero dizer Será que ela não está querendo voltar a viver com seu pai E está precisando da sua aprovação? Não, mas de jeito nenhum Ele tem a família dele Ela tem a vida dela Não, com certeza não Bom Olha, eu não quero te dar razão Pra você não ficar com raiva da sua mãe Mas eu admito que ela agiu mal E que no seu lugar eu também estaria me sentindo péssima Mas aqui em casa Você estará a salvo desses encontros Duvido que ele tenha ousadia de entrar Olha pra mim, minha filha Você sabe Eu nunca tive essa relação de De mútua confiança com a minha filha Milena Ela sempre foi muito rebelde Meio arredia Sempre pendeu mais pro lado do pai do que pro meu lado Exatamente o oposto de você com seus pais Confie em mim Tá? Olha, eu já falei com a Laura Eu já mandei ela não se meter com você Não aparecer aqui em casa quando você estiver E te digo mais Eu posso até proibir a entrada dela nessa casa Quando você estiver ausente Só você querer Tá? Ficou magoadíssima com a mãe É claro Encontrar aquele homem depois do que ele fez na igreja No casamento É coisa de botar qualquer um doente A Helena não podia ter feito isso Ela sabe que a Eduarda não gosta dele Não quer saber dele E a Helena tem cabeça pra alguma coisa, meu filho? Tá se atirando agora pra cima do Atilho O Atilho tá entrando na onda Ele tá feio de faturar mais uma Ele não pode ver a mulher que já dá em cima Se for só isso, tudo bem Só que eu não acho nada honroso pra sua esposa Tem uma mãe assim, né? Leviana, volúvel Que troca de homem como eu troco de roupa Vai até lá, meu filho Faz um carinho nela, coitadinha Ela chorou no meu colo Você tinha que ver Minha mãe me contou o que aconteceu Eduarda, você não pode mais se preocupar com isso, sabia? Suas partes do passado Acabou Morreu Mas cada vez que você se encontrar com esse homem E você tiver uma crise dessa Como é que vai ser? Eu não consegui me controlar Eu não sei Eu me dei uma coisa Eu não sei nem te explicar O que que é Vamos fazer uma coisa? Fazer um programa nós dois Saímos Jantamos A gente pode ir ao teatro Se você quiser O que que você acha? Aceita a minha proposta Você acha que dá pra recusar uma proposta dessas Feita por você? Ai, tô tão dividida, Helena Com essa história De um lado você Do outro, Rafael Sem nem o que pensar Olha, Virginia Eu não quero prejudicar vocês Mas eu acho um absurdo da força Pra esse comportamento da Branca Ela quer dominar vocês Ela quer dominar a mim Ela domina a Isabel Sabe-se lá mais quem Já começou a dominar a Eduarda Talvez eu não possa fazer nada por vocês Talvez eu não possa fazer nada nem pela minha própria filha Mas por mim eu posso Eu não sei se essa história com a Tílio vai dar certo Mas se der A Branca não tem o direito de tentar impedir Eu fiz o que eu achei que tinha de fazer, Helena Eu gosto tanto de vocês A gente sempre foi tão amiga Nos dávamos tão bem na escola Que um dia uma das meninas Quem era? A Vera? A Neide? Eu não lembro Uma delas perguntou se nós éramos irmãs de verdade Lembra? Foi a Vera Verinha da quarta série Você sabe o que eu encontro com ela até hoje, Helena? E até hoje ela me pergunta a mesma coisa Se eu continuar amiga Se eu vou brigar ou não Sempre que ela e a irmã me viam feito cão e gato Mas não conseguiam entender a gente Tenho uma saudade da infância da gente Foi um tempo muito bom É, Helena Sem pressão, né? Sem esses interesses Nem sempre muito às claras Eu me preocupo com a Juliana Eu me preocupo com o Rodrigo Eu me preocupo com tanta coisa Rafael Eu também acho a Branca dominadora Do tipo que quer mandar nos amigos Também não gosto disso, não Mas é que a gente se frequenta há muito tempo Sabe, Helena? E agora com essa história do Rafael Com a sociedade, do Arnaldo Sabe como é que é? Mas o Rafael é um homem realizado na profissão dele Eu não entendo por que ele tem agora É que ele tá cansado Ele acha que não tem pra quem deixar Tudo aquilo que ele construiu Você sabe que a Juliana e o Rodrigo Não se interessam pela profissão do pai Ele agora quer diversificar Quer investir nessa coisa com o Arnaldo Parece que é uma coisa promissora E se tudo der certo Ele passa essa clínica adiante Mas ele não tem nenhuma experiência nesse tipo de negócio Ele sempre foi dentista a vida inteira Claro que pra você eu posso falar A clínica não tá bem, Helena É, não tá bem Não tá bem como já esteve Como pode parecer estava A situação não é crítica Mas pode chegar a ser Sabe como é que é? Enfim O Rafa tem trabalhado muito Tá cansado Quer investir numa coisa Que ele possa viajar Aproveitar os filhos Ai, tu tá tão dividida Tô dividida entre você e ele Só que com ele vem as crianças Fica do lado do seu marido E dos seus filhos Fica do lado do seu marido E dos seus filhos A gente vai sair Eu tô precisando de estranho. Ah, ótimo. Eu achei uma ótima ideia. E você, gostou? Tá com a carinha bem alegre agora, hein? Tá animada? Meu Deus. Nada como ter um marido bonito e apaixonado. Levanta qualquer mulher. Onde é que você pensa a mim, querida? O doutor Atílio. Pai, até já. Alô. Oi, Atílio. Tudo bem? Como é que tá o tango aí? Um tapê da vida. Deixa ele desabafar. Eu sei. Claro. Quando eu falei com o Rubens, ele me falou sobre essa cláusula. Eu só acho que o contrato não pode ser assim tão severo, tão intransigente. Fala pra ele não ceder. Esse pessoal é fogo, não brinca em serviço. Ô, Atílio. Atílio, pera aí um instantinho só. Só um minutinho, pera aí. Ele tá dizendo que a papelada toda talvez fique pronta dentro de alguns dias. Agora, ele já negociou tudo que tinha pra negociar. Nessas poucas horas. Ele tá querendo voltar amanhã, né? Amanhã, pelo menos ele quer trazer um contrato. Se ele traz a minuta, a gente assina aqui e devolve pelo correio. Não, não, senhor. Não. Alô, o Atí... Não, Atílio, não é a Branca. Quem tá falando comigo aqui é o Marcelo. Pode falar que sou eu. Qual é o problema? Eu também não sou tão dona da empresa quanto vocês dois, então. Ele é empregado, ele tem que ouvir e aceitar as nossas ordens. Branca, pelo amor de Deus. Branca, não vamos brigar por telefone agora, né? Ele que fique lá e só volte com tudo acertado. Mas então a gente gasta dinheiro em passagem aérea, hotel, despesas, pra depois a gente usar o correio. O que o Atílio tá pensando, hein? Que ele foi pra Buenos Aires fazer o quê? Pra comer churrasco? Ô, 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 Atílio. Escuta, a gente tá achando que você deve ficar um pouco mais aí... Um pouco mais não, o tempo que for necessário. Eu falo com ele, vai daqui. Olha, o Marcelo vai falar com você, tá? Ô, alô, alô, alô. Desligou na minha cara. Eu não acredito. Era só o que faltava. Ele vai ligar de novo. Aí eu falo com ele. Se ele tiver que voltar... Não vai voltar. Não vai voltar. Vai voltar quando a gente quiser. Eu não tô entendendo vocês dois, gente. O que que há? Então um funcionário diz o que fazer, o que não fazer e vocês aceitam? Eu começo a temer pelo destino da empresa. Ah, ô, Branca, vai dar tudo certo, Branca. Ele já teve tantos ataques temperamentais. Ele teve. Teve, Arnaldo, mas não vai ter mais. Ah, minha querida, prontinha pra sair. E a gente, nesse assunto chato, é que a gente deve ser lá pelo que é nosso, entendeu? E a empresa, como é do seu marido, também é sua. Eu sei. É, olha, Zila, se ele telefonar outra vez, quem vai falar com ele sou eu, tá? Ô, Branca, pelo amor de Deus, não se mete nisso. Homem detesta receber ordem de mulher. Ô, Arnaldo, eu não sou simplesmente uma mulher. É, eu sou a patroa dele, é. E se algum funcionário da empresa não tivesse satisfeito por mim, ó, rua. Não, mas não é assim que você faz, não. Despedir o ativo. Ué, por que não? Nesse país já se despediu até um presidente da república. Por que não despedir um executivo, né? Ô, Zila, ponha um jantar na mesa, por favor. Porque o ativo não é um funcionário que se possa demitir por puro capricho. Ele tem um contrato, esse contrato deve ser respeitado, só isso. Não menospreze os meus caprichos, meu filho. Eles são muitas vezes o melhor de uma mulher. Tô preocupada é com você, com esses bracinhos de fora. Vai sentir frio? Não, eu tô até com medo. Não, mas vambora, vambora. É? A gente resolve isso no escritório, tá? Vambora. Ô, Branca, você não acha que você tá indo longe demais com esse negócio, não, hein? Detesto quando eu vou perto demais. Finalmente voltamos aos velhos tempos, né? Vamos ter uma grande noite. Arnaldo, não vamos amolecer com o ativo, hein? Nem com ele, nem com ninguém. Ah, Branca, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de negócios, ativo. Chega disso, estamos falando da nossa grande noite. Eu sabia que não dava certo misturar amizade com negócio. Eu sabia, não pode dar certo nunca. Amigos, amigos, empregados, empregados. É azeite e vinagre. Não se misturam. Desisto. Escuta, nem o Léo vai jantar conosco? Nem ele. Tá lá com a Laura. Come, come, come. Come só um pouquinho. Come. Oi, né? Se ela continuar sem esse apetite, eu vou ter que levá-la ao pediatra. Veterinário, mãe. Veterinário, pediatra. Porque ela ainda é novinha. Você fala veterinário como se fosse um cavalo. Como é que estão os preparativos pra festa, Meg? Ainda tô pensando num local, sabe? Eu tô em dúvida. Ah, pode ser no clube. Numa boate, num salão de hotel. Atualmente usa-se muito essa coisa de dar festas, reuniões num salão de um hotel. O que foi, amor? Falei bobagem? Não, meu amor. Você tá certo. As festas e festinhas normais que todo mundo faz, essas sim, podem ser em boates, clubes e hotéis. Mas não é que eu vou lutar. Eu preciso de mais espaço. Eu tô pensando na quadra da mangueira. A sua festa de aniversário vai ser numa quadra de escola de samba. Tá achando grande demais? Ah, não conhece os meus planos. Eu vou botar mais de 500 pessoas lá dentro, de todos os segmentos sociais. E com o show da escola, o que vocês estão pensando? Que é festa de debutante? Não. Eu quero misturar smoking com camiseta, sapato de verniz, com chinelo de dedo. É miscigenação social. Miscigenação racial. Social, pô. Se eu tô inventando a expressão, será que você não entende? Bravo, Meg. Muito bem. Miscigenação social. Isso. A mistura de ricos e pobres na mesma festa. Um brinde à criatividade, Meg. Um amor. Amor! 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 Eu vou servir o bombó, que é o prato predileto do Nestor. Quero gostar, tem pão com mortadela. Querendo também, minha filha. Adivinha uma mãozinha aqui, vem atrás. Amor! Eu sabia que esse bombó ia ter o preço, Helena. Ai, no resto, ninguém vai lá ajudar. Eles já usaram tudo lá de casa, agora vão me usar também. Vai usar! Vai usar! Não dá pra fazer, gente. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Deixa eu usar então, né? Mãe, Cirlé, eu acho que todo mundo já bebeu demais. Também acho, né? Tereza, Tereza, vem aqui, Tereza. Traz a sobremesa, pega tudo que tiver lá dentro. Não, não, tudo não. Doce da abóbora não, desce pra gente amanhã. Do jeito que essa gente tá, não vai saber nem apreciar a minha especialidade. Beni, vou mandar servir a sobremesa, tá? Tereza, Tereza. 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 Puxa vida, até parece uma boa ensaiada, hein? E acho que eles não ensaiam de vez em quando? Tereza, Tereza. Tereza, Tereza. Tereza, Tereza. Tereza, Tereza, Tereza. Tereza, Vanuza, vai lá o que me dá. Olha, minha história com a Cirléia é uma novela, tem gente que não acredita. Pra quem você vai contar isso agora? É uma história bonita, é uma história romântica. Quando a Cirléia ganhou o concurso, eu tinha 10 anos, 10 anos. Não fala, não fala, não fala. Não fala, não fala, não fala, não fala, não fala. Conta, 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 conta. Quando a Cirléia ganhou o concurso, eu via ela passando aquela passária linda, tinha 18 anos. Aí eu falei pra minha mãe assim, me apaixonei Falei pra minha mãe, quando eu cresci eu vou casar com essa mulher Todo mundo riu, era um pirralho desse tamanho Mas não é que eu fiquei com isso na cabeça, com essa história aí Quando eu fiz 20 anos, fui lá falar com ela Contei essa história, essa paixão, infância mesmo Ela ficou comovida, se apaixonou, é claro Pimba, casamos no mesmo ano Pois então, dá ou não dá uma novela? Jeitinho aí, viva! Ah, eu percebi mesmo o que aconteceu Mas pra que contar? Eu fico humilhada Ah, mas que bobagem, vai Se você fica aqui dentro, você chama mais atenção Vamos lá, vai Os convidados são seus, você que promoveu a festa Tem que ficar lá, põe chapéuzinho, põe Põe O que que é? Agora você é mulher do chefe Ai, que ódio, credo Homem que não sabe beber é fogo, né? Mulher que não sabe beber também é fogo Será que ele ligou e nós não estávamos aqui? Pode ser, né? Bom, a ordem agora é dormir Amanhã enfio a cara no trabalho pra ver se eu esqueço o dia de hoje Vai pra cama você também, vai tadinha Boa noite Tá dormindo? Não Sabe o que que eu acho disso tudo? Tem tanto homem solto, livre por esse Rio de Janeiro Por que que tua irmã tinha que escolher bem o Atílio? Ela não escolheu E ela não foi escolhida Já te falei que não aconteceu nada entre eles E depois, Rafael Ninguém ama alguém só porque esse alguém está solto na cidade do Rio de Janeiro Boa noite Alô, quem tá aqui? Alô, quem fala? Oi, Sandrinha Sou eu, Milena Tô bem, e você? Ah, que ótimo Me diz uma coisa, seu irmão tá aí ou ele já saiu? Eu vou chamar Nando Milena no telefone Olha essa intimidade, Sandrinha Com uma moça que você mal conhece Diz que seu irmão tá tomando banho Não, tô não, já acabei Acho que eu atento, Sandrinha, obrigado Alô Oi Não sabia que era você É, tá acostumado com carinho, né? Então, eu tô ligando pra você vir me buscar Ah, e já tá chovendo, já? Não, ainda não Mas o bruxo daqui Diz que antes do fim do dia O céu vai desabar sobre Angra Sei Não, tudo bem Tudo bem Então corre Tchau Vem tomar café, Nando Ah, não vai dar, mãe Eu tenho que ir pra Angra antes que o tempo feche Ô, Nando Você já sabe que o tempo vai fechar Por que vai, então? Que coisa, é meu trabalho Seu trabalho não é correr risco de propósito Mas eu não tô correndo risco nenhum Calma Olha, Nando Desculpa, eu não quero implicar Mas será que essa moça tem que ligar sempre Na hora do café e na hora do jantar? É, vai ver que é a hora que eu tô em casa, né? Não, tem lógica A conversa ainda não chegou aí? Desculpe, dona Lídia Não dá licença Desculpa de preocupada Preocupada? Com essa idade Se a mamãe briga com Nando por causa de namorada Como é que vai ser comigo? Sandrinha, mãe se preocupa mais com as namoradas dos filhos homens Com os namorados das filhas é o pai que cuida Arranje-se com ele Vai deixar eu namorar, pai? Bom, primeiro eu quero conhecer bem o rapaz Saber quais as intenções dele E se tudo estiver certo Eu deixo Que bom Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é sonho meu Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei Tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei A moça ligou de Angra Pelo jeito ele vai ficar mesmo expulsando dela Sorte da companhia que está faturando alto com isso É, a companhia fatura a grana E ele fatura a moça Ai, olha que mimosa essa sandalinha Vamos comprar pra você? Não, eu não preciso Vamos sim, precisa Gostou da sandalinha? Ai, não, é linda Mas isso é um exagero Branca, eu não estou precisando de nada Eu sou exagerada Sempre fui Nós mulheres estamos sempre precisando de alguma coisa Principalmente quando temos tudo Ai, eu estou ficando com fã Ai, eu também Vamos de japonês, o que você acha? Adoro Ô meu, por favor, meu filho Bota essas coisas no carro E come alguma coisinha por aí Porque nós duas vamos almoçar Ai, eu adoro os meus empregados Adoro Do mais simples ao mais graduado Agora olha De vez em quando Tem que dar duro neles Você estava tão brava com o Atílio ontem Coitado Tão bonzinho Bonzinho Mas abusado Ah, vamos pedir nosso almoço? Vamos Depois do que a Márcia me contou do Wilson É com grande dificuldade Que eu engulo a comida desse restaurante Sabia? Eu também Mas não temos outra opção? Então, já escolheram? Pra mim o prato do dia E dêem pra mim Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de enquanto ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Bom dia Oi Tudo bem? Eu pensei que fosse te encontrar de mal na mão Pronta pra voltar Não O tempo não tá bom pra sair de barco Mas em compensação pra dar um mergulho tá ótimo Eu deixei um calção de manha pra você pronto ali dentro Eu achei que a Eduarda não aprovou muito trabalho da Marcia pro apartamento dela Eu também notei isso E acho que a Marcia também percebeu que a Eduarda Ela não consegue esconder os sentimentos É Ainda não aprendeu a ser hipócrita, né? Exatamente Mas agora convivendo com a Branca Ela vai aprender rapidinho Se eu pudesse Por um dia Esse amor Essa alegria Eu te juro Eu te dou Eu te juro Eu te juro Eu te juro